Música Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas Está começando o programa que vai falar sobre segurança pública Aquilo que acontece em Manaus e também no interior do estado Eu já quero desejar muito bom dia pra você Que está aí do outro lado nos recebendo Pega o cafezinho, pega aquela pamonha que estava aparecendo no boletim tempo agora há pouco E você vai comer assistindo o programa que traz tudo sobre a criminalidade E informações sobre segurança pública, como eu já disse Muito bom dia, Maldir Bom dia, Luiz Tudo bem? Bom dia a todos vocês aí de casa Quero mandar um abraço direto, mais uma vez, lá pro Careiro da Vaz A Mira, que não é a nossa Mira, é a Mira lá do Careiro Já chamou o Endo, já chamou a Cristiane, já chamou o Zé Bedeu Estou sabendo o Zé Bedeu que está nos assistindo E é isso aí, Luiz Vamos que vamos com a Giro Policial É isso mesmo, meu amigo, então faz o seguinte Eu já quero convidar você, porque tem muita informação hoje aqui no programa, né? Antes disso, quero mandar um abraço pro povo de Tefé, que é minha cidade querida Um abraço, Tefé, e a todos vocês que nos acompanham aqui na TV em Tento Então vamos de notícia 10h20, meu querido, olha só Dois universitários foram presos ontem à tarde Suspeito de quê? De envolvimento com o tráfico de drogas É, meu amigo, a dupla faria uma entrega de torpecentes próximo de uma delegacia Ah, que bandidagem inteligente, meu amigo Uma delegacia localizada lá no centro-sul de Manaus Esses são audaciosos, meu amigo Entregar a droga próximo a uma delegacia, meu amigo Sabe quem foi lá? Caçador de almas, Valdir Adriano na Mira Kleber Rafael de Souza, de 27 anos E Caio César Gomes, de 28 São estudantes de engenharia Eles foram presos durante uma abordagem da polícia militar A dupla estava neste carro que é alugado Quando os policiais tentaram fazer abordagem aos suspeitos próximo à delegacia Eles tentaram fugir numa velocidade reduzida Só que eles foram alcançados e dentro do carro Os militares encontraram várias porções de drogas E também quase 12 mil reais em dinheiro Fizemos a abordagem, no início encontramos uma pequena quantidade de droga E uma quantidade substancial de dinheiro Fizemos uma abordagem mais aprofundada Encontramos todas as porções grandes de droga E eles começaram a falar que estavam fazendo o tráfico de droga Para amelhar dinheiro e pagar a faculdade Com os criminosos, a polícia encontrou 24 porções grandes de maconha do tipo skunk Além dos mil novecentos e trinta e cinco reais provenientes da venda da droga Os estudantes agora vão responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico Ah, a polícia não pode fazer isso não Eles não tinham condições de bancar a faculdade Eles precisavam do dinheiro Para poder pagar a faculdade Eles são estudantes Não pode fazer isso Está acabando com o futuro da juventude Hoje, meu amigo Hoje tem tudo quanto é bolsa para você estudar Aí me dizer que a última alternativa é vender droga para poder pagar a faculdade Para poder pagar o estudo Isso é sacanagem, meu amigo Isso é sacanagem Vai trabalhar, meu parceiro Alugou o carro? Vai ser motorista de aplicativo, como muitos fazem Para poder colocar o pão dentro de casa Para poder colocar comida Mas me dizer Que vendia droga só para pagar a faculdade Meu amigo, se fosse só para pagar a faculdade Não tinha tudo isso aqui de droga prendida não, meu parceiro Olha só Engenheiro Engenharia ambiental Um fazia E o outro eu ainda não sei Qual é Eu esqueci aqui A outra disciplina que o cara fazia Mas engenheiro ambiental Ou seja, ele conhece a erva mesmo, meu amigo Ele foi entrar no meio ambiente Para saber qual é a melhor erva para ele vender Só isso É só isso Meu amigo, olha a quantidade de dinheiro E a quantidade de entorpecentes Que estavam em posse desses dois Fora o celular Fora o dinheiro O que você acha disso? Você que está assistindo o programa Traz aqui para mim Traz aqui para mim Traz aqui para mim Volta aqui para mim Volta aqui para mim Eu quero saber o que é que a população O que é que você acha? Você é em casa O camarada tem 27 anos E o outro também E aí eles de repente resolvem ir vender droga para pagar a faculdade Você acha que eles estão sendo prudentes? Porque querem estudar? Não! Está respondida a pergunta, meu amigo 10h23, Valdir Vender droga para pagar a faculdade Vale a pena? Já pensou, Luiz? Quantos universitários nós temos aqui na nossa capital? Todos deles caíssem para esse mundo das drogas Vender para poder pagar as mensalidades deles Mas eu quero dizer o seguinte Que esses aí Esses aqui Já tem faculdade Mas a faculdade do crime Faculdade do crime Graduado Isso eu quero fazer também Uma observação Para a importância das abordagens Que a polícia faz É um constrangimento Para o cidadão de bem A polícia chegar ali e abordar A gente vai ter que revistar seu carro Vai ter que fazer Tomar esse procedimento É um constrangimento? É um constrangimento Não sei como dizer que não Mas é a importância E é padrão A polícia não tem a bola de cristal Para adivinhar Tem droga lá dentro do carro Se ela não fizer as abordagens Não tem outra forma E principalmente Quando se trata de denúncia Mas esses vagabundos São tão caras de pau Que eles foram para a frente Da delegacia Foram traficar na frente Da delegacia Que é onde ninguém imagina Não, estou aqui na frente Da delegacia Eu estou seguro Mas eu acho que é por isso mesmo Que eles foram para lá Mas se deram mal A polícia foi lá Está lá o tenente coronel Apresentando eles Parabéns mais uma vez Para a polícia É isso aí que a gente precisa Agora eu repito Se a moda pega Se todos os universitários Resolvem vender droga Ah não, eu preciso pagar Minha faculdade Assim não dá, né parceiro Agora infelizmente Eles vão ter um tempinho Agora para meditar E saber que o crime Não vale a pena Vão ficar aí atrás das bragas A faculdade deles Daqui de fora Vai ser trancada Possivelmente vai ser anulada Vai fazer faculdade Agora pode dar doação À das bragas Compensou? Não compensa Não compensa Agora vamos para outro caso Também Olha só Essa mulher Uma mulher Foi na delegacia Registrar um boletim de ocorrência Relatando o desaparecimento Da filha de 4 anos Ao verificar as informações A polícia descobriu Um mandato de prisão Contra ela Um crime de latrocínio Cometido em 2002 Depois nós descobrimos Que a filha Não estava desaparecida Ela simplesmente abandonou Coloca as imagens pra gente Marinéia Rodrigues da Rocha De 35 anos Foi apresentada Na delegacia especializada Em proteção À criança e ao adolescente Na manhã desta segunda-feira Ela foi presa Por um mandato de prisão Expedido em 2011 De um crime Cometido em 2002 Ela estava numa festa Nessa ocasião E teria se envolvido Em uma confusão Com um homem Que culminou Numa facada Ela deu uma facada No pescoço desse homem E em seguida Acabou roubando Os pertences dele Um celular Dinheiro E o relógio A prisão da Marinéia Só foi possível Após a mesma Ter vindo procurar Aqui a Débica Para prestar Um boletim de ocorrência Sobre o possível sumiço Da sua filha Que teria acontecido No sábado à noite Ao chegar na delegacia Os dados dela Foram cruzados No sistema E acabou aparecendo Um mandado de prisão Em aberto No crime de latrocínio Que é roubo Seguido de morte Após as investigações Da polícia Esse possível sequestro Da sua filha Seria uma inverdade A criança De apenas 4 anos Foi encontrada Por um homem Que em depoimento Disse que a menina Estava sozinha Na rua Ontem Por volta de 9 horas Da manhã E compareceu Aqui na delegacia Uma pessoa Entregando a criança E relatando Que essa criança Estaria numa situação De vulnerabilidade Na rua Na noite Durante a noite Onde ele visualizou A mãe Extremamente bêbada Embriagada As quedas E a criança Correndo risco Até mesmo De ser atropelada Em plena torpada Tapajós A versão dele É mais coerente Do que a da própria mãe Que alega Não ter visto Quem pegou A criança A criança Foi entregue Ao pai E a marinéia Foi indiciada Por latrocínio E após os procedimentos Cabíveis Será levada Ao centro De detenção Provisória Feminina Foca aqui Foca aqui Puxa aqui Não, não Fiquei muito feio Deixa eu até lá Volta, volta Tá bom Sai distância Senão o pessoal Vão sair da sala Eu não sei Qual foi o pior Dos crimes dela Se foi a tentativa De latrocínio Ou se foi o abandono Pela criança Eu não sei Mas graças a Deus E a burrice dela E a burrice dela A pauta de inteligência Pelo amor de Deus Hoje ela se encontra Atrás das grades Hoje ela se encontra Atrás das grades E que essa criança Infelizmente Que nunca mais Possa ver essa mãe Encontre uma mãe Que não seja gerada Que não foi quem gerou Mas encontre uma mãe Que dê carinho Dê amor A essa criança Porque é muita inocência Mas está sofrendo Dessa forma Então esperamos isso Tá E a polícia Que não saia Numa custódia Não saia Nessa tal audiência De custódia Que não vamos nem Falar mais de contódia Luiz Qual é o pior Dos crimes É o abandono Pela criança Ou é a tentativa De homicídio Ou latrocínio Me fale Rapaz Meu amigo Que mãe Desnaturada Hein Aí ela disse Peraí que eu não sei Quem foi que pegou Minha filha Claro minha amiga Você estava mamada Estava até o tucupi De gelada Meu amigo Como é que vai saber Como é que vai saber Como é que vai ter Responsabilidade De cuidar da filha Como é que vai saber Quem foi que pegou a filha Estava mamada Não conseguia nem se levantar Na reportagem Foi dito aí Que ela estava às quedas Estava às quedas Ela estava caminhando Não sabia nem para onde estava indo Estava que nem um zumbi Como é que vai saber da filha Como é que vai prestar atenção na filha E aí Não mas eu vou lá na delegacia A pessoa é tão cara de pau Mas tão cara de pau Que vai na delegacia Fora os bobalhões Que foram presos Por querer vender droga Na frente da delegacia Veio mais uma outra Querendo fazer uma denúncia Sabendo que tinha Mandado de prisão em aberto Por crime de latrocínio Roubo seguido de morte E aí Vai saber se ela não roubar Os outros para beber Talvez não tivesse dinheiro E aí vai na delegacia Fazer uma denúncia Minha filha está desaparecida Claro Até eu Se fosse filho Dessa mulher Eu queria desaparecer Da vida dela Olha só A polícia civil Está pedindo apoio A população Para prender um homem Que roubou uma drogaria Na zona centro-sul Da cidade É meu amigo Sabe quem traz informações? Ele Caçador de almas Taca É isso mesmo A polícia civil Através da equipe De investigação aqui Do 22º Distrito Integrado de Polícia Pede ajuda Da população Para tentar localizar Um homem Até o momento Não identificado Que cometeu um assalto A uma drogaria Lá na Avenida Darcy Vargas Esse crime aconteceu No dia 12 de novembro E esse mesmo homem É suspeito De ter cometido Um segundo assalto A um outro estabelecimento Comercial Desse mesmo segmento Uma outra drogaria No dia 6 de janeiro As imagens A equipe Aqui do 22º Distrito Integrado de Polícia Disponibilizou A imprensa Para que possa localizar E qualquer tipo De informação Pode ser repassada Nesses números Que aparecem no seu vídeo E também Através de denúncias anônimas Pelo 190 E também pelo 181 Valde Adriano Para o Namira em Tempo Obrigado Valde Esse daí já está Foca aqui Foca aqui Escão Esse daí já está Já está Meu amigo Já está na mira Para ser Eu acho Eu acho não Vou dar minha opinião Mesmo Não é xismo não Esse camarada Roubava a drogaria Porque ele queria um remédio Para esquecimento Porque ele esquecia De trabalhar Esquecia de estudar Esquecia Sei lá De sustentar a família Esquecia Não sei Esquecia de fazer Qualquer outra coisa E ia lá roubar E tinha que comprar O remédio de esquecimento Para que ele voltasse A pensar Opa Espera aí Eu tenho que trabalhar Espera aí Eu não posso assaltar Os trabalhadores Aqui da drogaria Espera aí Eu não posso estar fazendo isso Porque isso é crime Meu amigo Você está na mira Se você não se entregar Não sei O camarada lá de baixo O satanás pode te chamar Mais cedo Tá beleza Te entrega Meu amigo Te entrega Porque senão O cão vai te chamar De amigo E vai te chamar Mais cedo Beleza Entendeu Entendeu a jogada 10h32 Na tarde de ontem Uma dupla especializada Em furtar pertences De dentro dos veículos Foi presa Sabe quem foi lá O garotinho de ouro Vitor Gouveia Na mira Essa informação É para você ficar Bem atento Aí na sua casa Investigadores Do 12º Distrito Integrado de Polícia Prenderam Na tarde de ontem Alan John Soares Da Costa De 38 anos E Bruno Cláudio Lima Maciel De 30 anos Os dois Eles são especialistas Em roubos E furtos De pertences De dentro dos veículos Como é que funcionava Esses dois elementos Eles ficavam observando As pessoas Perto dos estabelecimentos Comerciais Quando as pessoas Paravam Saiam de dentro do carro E travavam o carro Eles usavam Um dispositivo Chamado Chapolin Esse aparelhinho Que está aparecendo No seu vídeo Com esse aparelho Eles destravavam o carro E acabavam roubando Todos os pertences Das pessoas Que estavam Dentro do carro Esses dois elementos Eles foram presos Em flagrantes E por incrível Que pareça Não é a primeira vez Que eles fazem Esse tipo de crime Eles já foram pegos E foram flagrados Por câmeras de segurança No dia 11 de janeiro Ali no estabelecimento comercial Próximo da avenida Professor Newton Lins Mas só que dessa vez Eles estavam agindo Em trio Tinha mais uma pessoa Envolvida Nesse crime Os dois Foram presos E encaminhados Para o 12º distrito Integrado de polícia E agora Os policiais pedem ajuda Para capturar O terceiro envolvido Que foi identificado Como Walter Oliveira Dantas Então se você tem Qualquer informação Que possa levar A esse cidadão Você pode aí Denunciar No Disque Denúncia No número 181 A sua identidade Será mantida Em sigilo Volto com você no estúdio Eu vou ver aí Walter Tenho um recado pra ti Vai logo lá Fazer uma visita Pro delegado Vai logo se entregar Pra que a pena Seja pequena Pra você Meu amigo Mas eu acho Que esses caras aí Eles são fãs Aqui dá em tempo São fãs do SBT Cometiam crime Com o dispositivo Do Chapolin E agora Vão ficar preso A sete chaves Olha que trocadilho bacana Sei que você gostou Dessa brincadeirinha aí Oh meu amigo É meu amigo Ainda tem o Walter Meu amigo Ainda tem o Walter E olha só Eu vou trazer aqui Eu traço pra mim Traz a imagem deles aqui Traz a imagem deles aqui Eles são tão fãs Aqui do Da em tempo Do SBT Que eu vou mostrar Uma coisa pra vocês Traz aqui a imagem Dos dois lá O do primeiro O do primeiro O do primeiro A gente vai segurar aqui Esses camaradas aí São espertos Aproveita Esse dispositivo Ele funciona Da seguinte forma Quando você trava Ao mesmo tempo Eles apertam o Chapolin E aí A porta A porta Do carro Fica aberta Fica aberta Esse daqui é o Chaves Mostra o seu barriga Eu quero o seu barriga Eu quero o seu barriga Não, o Chapolin É o nome do dispositivo Narita Ô Narita Eu tô falando Do camarada Eu não tô falando Minha amiga Ô Narita Tá dormindo Minha amiga Mostra a serviço Que o diretor Tá aqui hoje Na casa Olha só aqui Esse seu barriga aqui É meu amigo Olha ele Olha ele Trabalhar no quer Trabalhar no quer Estudar no quer Quer furtar As pertences De quem tá pagando o carro Meu amigo Você sabe quanto é que custa Pra uma pessoa pagar o carro Não é fácil não Só o Valdir mesmo Pra comentar isso aí Porque ele sabe Valdir conhece Isso mesmo Eu tô aqui Estou aqui no telefone É isso mesmo gente É esses modos operantes Que eles agem no estacionamento Estou disfarçado aqui com o telefone Estou disfarçado com o telefone Você simplesmente estaciona seu carro Clica Acha que travou Mas ao mesmo tempo ele tá lá Com o famoso chapolinho Como o Luiz falou Que é o aparelhozinho Que desbloqueia Você acha que travou E não travou Só tem uma forma de você Só tem uma forma de você saber Se travou ou não seu carro É você puxar a maçaneta Certifique sempre Puxando a maçaneta Aí sim você vai ter certeza Se travou ou não E na maioria das vezes Você vai ao shopping Você leva Deixa alguns pertences de valores Notebook Deixa algumas Eletroeletrônica Dessa forma Então É assim Vestido Como ele está Muito bem vestido Não vai chamar atenção Normalmente eles se disfarçam Tá lá na porta do carro Desfarçando Com o telefone Como eu estava agora há pouco É dessa forma que eles se disfarçam Então você estaciona Quando consegue um estacionamento No shopping Quando você consegue Que eu normalmente Uma vez no ano Quando eu vou ao shopping Eu fico rodando 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 Quando eu consigo o estacionamento Eu só saio as carreiras Só olho Só ouço pra ver Se tem aquele pipe Então eu tenho esse problema Eu não me certifico Eu não me certifico Eu só vou na época Na época de Natal No shopping Então assim Certifique sempre puxando a maçaneta Achado Verifique Se tem alguém olhando Você vai Não tem como Você perceber Né Mas certifique Se você está puxando lá Se você puxou a maçaneta Não abriu Então o chapolin Não está por perto Agora vamos pra outra matéria Que na tarde de ontem Um homem foi preso Com armas e drogas Por policiais da Força Tática Força Tática Que sempre está Em todas as paradas Atuando sempre E com êxito E Infelizmente Bota os vagabundos Atrás das grátis Vamos lá no Beco Marcelos E quem acompanhou essa matéria Foi o Vitor Gouveia Olha só Policiais militares Estavam fazendo um patrulhamento De rotina Lá na rua Ferreira Pena No bairro Presta 14 Quando eles avistaram Um cidadão Em atitude suspeita Próximo ao Beco Marcelos Esse cidadão Identificado como Henrique Rocha De Araújo De 18 anos Foi abordado pelos policiais E acabou ficando Meio nervoso Com ele Ele tinha uma sacola Transparente Contendo 98 Troxinhas de cocaína Ao ser questionado Sobre a droga O Henrique falou Que aquilo que ele tinha Naquele momento Era apenas pra venda E que o resto O restante do material O material dele Estava escondida Em um terreno Próximo ao Beco Diante dos fatos Os policiais militares Se dirigiram A esse terreno E chegando lá Eles encontraram Uma mochila Atrás de uma bananeira Dentro dessa mochila Estavam contendo Desses seguintes materiais Duas armas de fogo Munições E várias poções De entorpecentes De vários tipos Olha O Henrique Ele foi encaminhado Para o primeiro DIP Primeiro Distrito Integrado De Polícia E vai ser indiciado Por tráfico de drogas E não é a primeira vez Que o Henrique é preso Por tráfico de drogas Já é a segunda Passagem dele Pelo mesmo crime E agora Ele vai ficar aí A disposição da justiça Volto com vocês Aí no estúdio Olha aí Fazer um cursinho Não querem Se qualificar Para um emprego formal Não querem Mas eu vi ali Duas armas E uma curta Aparentemente Deveria ser uma doze E outra fabricação caseira Estava por trás Tem como voltar as imagens? Por trás Então Eles tem a capacidade De inventar Eles poderiam colocar Essa aqui Fabicação caseira Isso aqui aparentemente Não dá Para ter uma precisão No cartucho Mas aparentemente É uma doze ou dezesseis Mas isso faz um estrago Meu parceiro Isso faz um estrago Numa pessoa Que vocês não tem noção É uma arma velha Mas o que faz a diferença aqui O calibre O calibre é que faz a diferença No peito de um ser humano Derruba Então eles não estão lá Para brincar não Agora eu só lamento É porque eles não reagem Quando a força tática chega Eles entregam logo Tudo de bandeira Reagem Faço igual fizeram lá Com o pessoal da ROCAM Lá no estacionamento Lá no parqueamento Do Detran Reagem mesmo Eu gosto de mostrar Esses vagabundos Não é em pé É deitados Deitados Dessa forma Que eu gosto de mostrar Mas já está preso Já está fora de circulação Menos um bandido Para nos ameaçar Menos um bandido Para praticar o mal E a desgraça da droga Desculpa Não posso chamar desgraça Não posso chamar porra Né Larida Não posso Então a porcaria Então da droga Está aí Está aí Correndo atrás De nossas crianças Luiz Mais uma vez Envolvimento com o tráfico de drogas É rapaz A força tática Cada vez Mais operante E tirando das ruas Um camarada Que tinha 18 anos De idade E já tinha A segunda passagem Pela polícia Pelo crime De tráfico De drogas Esse camarada Aí Ele estava bem equipado Olha só Enche a tela aqui Para mim Mostra aí Mostra que o povo Quer ver lá de casa Olha só A quantidade De entorpecentes Né E também O material Que ele Estaria guardando Para fazer a venda Ele iria vender Esse material Uma pequena poção Estava com ele E a outra Estava escondida Meu amigo Se tu tem criatividade Para criar uma arma Faz engenharia mecânica Vai fazer uma faculdade Vai aprender a montar um carro Vai aprender a desmontar um carro Abre uma oficina Abre uma autopeças Meu amigo Vai fazer mecânica de avião Engenharia naval Constrói alguma coisa Aproveita essa criatividade Para o bem 18 anos de idade Meu parceiro Poxa Eu consegui criar uma arma Poxa Bacana Então eu consigo Estudar Para fazer uma coisa Que possa beneficiar a sociedade Porque fazendo isso Que você faz Meu amigo Sabe o que acontece Você está Atormentando A população Quando você Vende uma trouxinha De droga Você está colocando Mais um jovem Na criminalidade Você está alimentando O tráfico E está acabando Com a tua própria vida Porque se a polícia Não te prende Se tu reage Como o Valdir falou Tu estava fantasiado De quebra-mola Meu parceiro Você estava deitado Pegando um solzinho Raciocina Muda de vida Rapaz Você tem outra oportunidade Agora De pensar E querer mudar de vida Beleza Teve outros Que não tiveram Essa oportunidade 10h43 Homem é preso Suspeito de roubo De bicicleta elétrica É meu amigo Até bicicleta O pessoal está roubando Mas a polícia Contou uma outra versão Dois presos De justiça Fugiram ontem à noite Do terceiro Jeep Pela porta Da onde? Da frente Quem vai contar Essa história aí É o Tadeu de Souza Que está na mira Diretamente de Paritins Bom dia Luiz Bom dia Valdir Bom dia a todos Que estão acompanhando O nosso programa Estamos chegando Com as informações Aqui da ilha Tupinabarana Nós estamos aqui Na terceira Delegacia interativa De polícia Onde um homem Foi apresentado Por uma guardição Da força tática Da polícia militar Suspeito De ter roubado Uma bicicleta elétrica Mas é uma história Meio complicada Vamos acompanhar A polícia militar Apresentou Douglas Nascimento 29 anos Ele é suspeito De roubar Uma bicicleta elétrica De propriedade De Paulo Vitor Ribeiro De 20 anos Na delegacia Douglas Nascimento Que já tem passagem Na terceira DIP Contou uma versão Diferente da vítima Aí que a gente Estava bebendo Chegou na hora Não tinha como Quitar o curral Com coisa lá Deixou a bicicleta Entendeu E aí tu guardou Não Lá na casa Lá do bar É um bar Lá onde ficou Entendeu E aí tu guardou A bicicleta Ou deixou lá Ela Ele deixou lá Ficou lá A bicicleta E quando não estava Com a bicicleta Hoje de manhã Não Não estava de manhã Com ela E foi O filho da dona Do bar Lá Que já mexeu Na bicicleta lá Não foi nada Não mexi nada não Dizia que tu não emprestou Como assim Ele estava comigo Só não teve a coragem De falar pra lá Pra esposa dele Entendeu Não ter falado Pra onde estava Pra onde foi Pra onde veio Mas como tu disseste Que tinha roubado A bicicleta A gente ainda agora A versão dele lá É ele que falou Pra ela Pra tentar acalmar O acho Com o coração dela Essas coisas aí Não foi nada Da minha parte não E pra fechar As informações Aqui da ilha Tupi da Marana Dois presos De justiça José Andrade dos Santos José de 21 anos E Giovanni Santana da Silva De 24 anos Fugiram Ontem Aqui pela porta Da frente Da carceragem Da terceira delegacia Interativa de polícia Eles fugiram Na noite de ontem A polícia militar Está fazendo buscas Pela cidade Pelos bairros da cidade Eles são presos De justiça Eles estão Na relação Daqueles presos De justiça Ameaçados de morte Na unidade prisional E por isso Vieram aqui Para a carceragem Da terceira delegacia Interativa de polícia Acontece Que a delegacia De polícia Não tem estrutura Para receber Presos de justiça E aí Acaba dando Nessa situação Como a que vimos Na noite de ontem Volto com vocês Aí no estúdio Obrigado Obrigado Tadeu de Souza Mas é que a gente Estava no coiso Estava coisando No coiso Rapaz Meu amigo Tu está morto De lombrado Tu está morto De lombrado Passou a noite Na pinda Rapaz Aí tu vem contar A história Não estava nem Habilitado Para dirigir A motocicleta Meu amigo Que história É essa camarada Tu roubou A bicicleta Do cara E foi embora Para pagar mais pinga Nem lembra O que ele fez Não lembra nem Quem estava com ele Não lembra nem Onde ele estava Contou uma Contou duas Contou três versões E nenhuma Foi a correta Agora vai ter que Devolver a bicicleta Vai ter que ficar Sem andar de bicicleta Vai andar a pé Vai andar a pé Vai andar a pé Mas não inventa história não Porque você quis Roubar a bicicleta Do camarada Entendeu? Quis roubar a bicicleta Do camarada E agora Essa outra história Isso é novo Para mim Bandido Saindo pela porta Da frente Da delegacia Alguma coisa Está estranha aí Eu não quero culpar Que a polícia Eu não quero culpar A polícia Porque não é culpa Da polícia Mas Que nós temos Que aumentar O efetivo Nas delegacias Do interior Eu e o Valdir Temos falado Isso aqui Diariamente Que o efetivo Que o efetivo Tem que aumentar Nos interiores Porque os crimes Que acontecem na capital Estão acontecendo No interior do Amazonas Estão acontecendo No interior do Amazonas E é necessário Que o efetivo Seja maior Para que Esse tipo de coisa Não volte a acontecer Valdir Não volte a acontecer Onde já se viu Bandido saindo pela porta Da frente Da delegacia Exatamente Quero ressaltar Que na maioria Das delegacias Do interior Fica um policial De plantão Um por plantão Que tem o auxílio Geralmente De um Auxílio De uma pessoa Fornecida Pela prefeitura Do município Essa pessoa Que não tem Qualificação Nenhuma Na área Da segurança Ele presta A gente tem Um conhecimento Administrativo Mas quando se trata De segurança Não tem Como lidar Não tem como lidar Olha aí Os dois animais Gente boa Entendeu Então quero chamar Mais atenção Pode deixar eles na tela Mas eu quero chamar Mais atenção Para isso Seu governador Seu secretário De segurança Pensar mais Num reforço Para os municípios No interior Em especial Para que não possa Que não venha Acontecer mais isso Porque tem Todo o trabalho Da polícia De prender E acaba cedendo Dessa forma Deixando Ser foragido Ou sair Pela porta da frente Como citou a matéria Aí não dá E vamos continuar Também no interior Vamos continuar No interior Policiais militares Do 5º batalhão Nos deu uma boa notícia Eles prenderam Um foragido E quem esteve lá Fazendo essa matéria Foi o Vitor Gouveia Coloca aqui na mira Para a gente É isso mesmo Policiais militares Do 5º batalhão Lá da polícia De Coari Eles capturaram Um cidadão Identificado como Marcos Castilho Do Nascimento De 20 anos Mais conhecido Como Chico do Pera Ele estava Foragido Do sistema prisional Lá de Coari Desde o ano passado Mas agora Se eu contar Para vocês aqui Como que o Chico do Pera Fugiu Do sistema prisional A gente vai ter que mudar O apelido dele Porque ele fugiu Escalando A muralha Lá do presídio Ou seja A gente pode rebatizar ele Vou botar o nome dele Agora de Homem-Aranha É isso mesmo Ele foi recapturado Através de uma denúncia anônima As pessoas ligaram lá Para os policiais E deram o paradeiro dele Ele estava escondido Na casa da avó Lá no município de Coari Mesmo No bairro Pera 4 Ao ver Que ele estava cercado Pela polícia O Chico do Pera Não reagiu E acabou se entregando Ele foi encaminhado Para a 10ª delegacia De polícia civil Lá do município Para passar pelos procedimentos Cabíveis E agora Vai voltar Para o sistema prisional Volto com vocês aí no estúdio O outro Luiz Me chamou a atenção Porque eu falei Tchuc não tinha Eu não vou mais também Falar Homem-Aranha Spider-Man 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 Não? Ah Olha a cara desse animal Olha a cara desse animal Parabéns para a polícia Atrás das grades Vagabundo É isso que eu comemoro aqui É isso que eu comemoro Estava acabando de falar aqui Do efetivo pequeno Mas assim A polícia continua trabalhando Foragido Era foragido Agora não mais Agora não mais É isso Luiz Que a gente precisa Spider-Man Gostou Luiz? Rapaz Camarada aí É esperto né Gostei do inglês do Valdir Eu também apuro De vez em quando aqui O meu inglês A gente está treinando aqui Os aplausos O que rapaz Essa é nova Repete 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 Os aplausos Rapaz meu amigo A gente quer que Entrar Para dar notícias Internacionais Para vocês Meus amigos É isso tudo Para você Que está em casa 10h51 O Homem-Aranha É meu amigo O Homem-Aranha Foi preso Foi preso A criançada Que assiste aqui O festival de desenho Na SBT Né Agora tem algo aí Está se perguntando Mamãe O Homem-Aranha Foi preso Foi preso Foi preso Em Quari O camarada Escalou o muro Do sistema prisional E dormiu Livre E Codô Preso Dormiu livre E Codô Preso Codô preso Meu amigo Está bagunçando A cidade de Quari Está bagunçando A terra da banana Vai ficar atrás Das grades 10h52 E os assaltos A ônibus Estão se tornando Frequentes Na capital É meu amigo Em menos de 48 horas A linha 448 Foi assaltada Não uma Mas duas vezes E um dos passageiros Agora ficou sério Porque um dos passageiros Foi vítima aí De uma Pacada Foi reagir ao assalto Que a gente não aconselha E acabou Se ferindo Quem traz esse recado aí É a Meia Chapiama Mãe de Multidões Na Mira Era por volta de 7 horas Da noite Desta segunda-feira Quando 7 criminosos Entraram aqui dentro Do coletivo Da linha 448 Eles embarcaram ali No terminal 1 E quando chegaram Nas proximidades Da Avenida Maxi Teixeira Na Cidade Nova Zona Norte de Manaus Eles anunciaram O assalto Eles foram recolhendo Todos os pertences Das vítimas E tacando terror Eles recolheram Bolsas Carteiras Celulares Alianças Cordões Dentre outros Recolheram também Os pertences Da cobradora E a renda do dia Mas durante Eles estarem Recolhendo esses pertences Um dos passageiros Se assustou E tentou reagir A ação dos criminosos O homem foi esfaqueado Na mão Os criminosos Fugiram em uma área De mata ali Da Avenida Maxi Teixeira Que é considerada Rota de fuga Desses criminosos O homem foi encaminhado Para o serviço De pronto atendimento Danilo Correia Na Cidade Nova Também na Zona Norte De Manaus Este é o segundo assalto Em menos de 48 horas Na mesma linha 448 E o detalhe Com o mesmo motorista E a mesma cobradora Ambos estão traumatizados E nem querem trabalhar Eu conversei com uma cobradora Que trabalha no sistema Há sete anos E já foi assaltada Sabe quantas vezes? Dezesseis vezes O número de assaltos É maior que o tempo De serviço dessa mulher Ela disse que está traumatizada E que já pensou em desistir Mas tem que trabalhar Por causa dos filhos É difícil Porque às vezes vem Os ladrões estão lá dentro Às vezes você Tipo assim ele está ali E você percebeu Mas não tem como Tu tipo É avisar alguém Entendeu? O jeito tu esperar E deixar acontecer Agora a polícia Tenta identificar Esses sete criminosos As câmeras de segurança Aqui de dentro Do coletivo Vão ajudar Nas investigações Eu volto com você Ao estúdio Vejo a pia Olha só Povo do Cidade de Deus Tomem cuidado Porque uma das alternativas Sempre para ir até o centro É o 448 Pega a linha azul É mais rápido Para a pessoa chegar Até o seu destino Mas muito cuidado Para que vocês Não sejam vítimas Desses camaradas aí Eu sei onde é esse ponto Da Max Teixeira Quando você entra Na Cidade Nova Tem uma construção Que nunca iniciou E está aqueles telhados Lá de alumínio O pessoal se joga Ali dentro E some Infelizmente aí Acontece esse tipo De crime Por quê? Falta iluminação Na entrada Na Cidade Nova Entendeu? Área de mata Muito alta Os camaradas Furam ali Aquela e talhado E vão embora Com tudo Que não é deles Mas com tudo Que é seu Estudante Com tudo Que é seu Pai trabalhador Com tudo Que é seu Que volta cansado Do trabalho E ainda é vítima De assalto Dois assaltos Em menos de dois dias É pra acabar É pra acabar E a insegurança Como é que você acha? Não, vou sair de casa Como é que vai sair de casa Se não tem condições De pagar Um motorista De aplicativo Que é mais caro Valdir Vale ressaltar Que a segurança Pública Por meio Das seccionais Estão organizando A operação Catraca Que sim Tá mostrando Resultado E que vai Ter continuidade Pra tentar inibir A ação Desses camaradas Valdir Exatamente Foi bom Ressaltar isso aí Luiz Quero lembrar Que semana passada Nós acompanhamos E com exclusividade A operação Catraca Quando eu vi aqui 448 448 Que era da zona Que esse ônibus faz a linha Zona Leste Eu acho que se eu não me engano Vem até o centro Ali pela Zona Norte Eu já ia ligar Pro Pro Major 7 Saber se deu continuidade Que eu acredito que sim Mas o assalto em si Não foi na Zona Leste Já foi lá na Cidade Nova Na Zona Norte Então isso É isso que eu falei Naquele momento Não só na Zona Leste Na Zona Norte Zona Sul Em todas as áreas Da cidade Tem que ser feita Aquelas operações Operação Catraca E com abordagem também Veículos pequenos Motoqueiros Pedestres É necessário É necessário Para que seja Feito segurança Quando a polícia Chegou Meu amigo Pode ser Abordar o seu carro Sua moto Pedestres Dentro do ônibus Colabore com a polícia Polícia Fez a parada Lá Você já observa Quem está próximo de você De repente Você já tem uma informação Para passar para a polícia Opa Houve um suspeito Ali dentro do ônibus Você pedir para a polícia Minunciosar A revista ali Uma bagagem Que ele deixou lá dentro Você está colaborando Então fica Essa Fica esse recado Fica essa observação Que eu estou fazendo Tá Então Chamar agora Mais um caso Dois homens Foram presos Após perseguição Da polícia Resolveram fugir Mas a polícia Foi na cola E os criminosos Estavam em uma moto Entendeu E quem estava lá Sempre atrás Viaturazinha Cara capacitado É de carro É Mas acabou Conseguindo Capturá-lo Os policiais Abordaram os homens E encontraram com eles Sabe o que Celular Proveniente De roubo E uma arma Entendeu Proveniente E quem está lá Quem esteve lá Sempre a noite O homem da noite É o Valdir O meu xará Coloca aqui na mira Pois é O crime foi registrado Na tarde Dessa segunda-feira Na avenida Itaúba Que fica no Jorge Teixeira Zona Leste de Manaus De acordo com informações De policiais militares Da 14ª CICOM Uma dupla Passeava ali Pela avenida Itaúba De uma forma suspeita O que despertou A atenção Dos policiais militares Que resolveram abordar Assim que houve Essa abordagem Os dois tentaram fugir Pela Rua Alfazema Que também fica no mesmo bairro Só que com eles Foi encontrado Uma pistola A calibre 380 E também O celular de uma vítima Que havia acabado De ser tomado De assalto A dupla foi levada Até o 14º Distrito Integrado de Polícia E lá Foi encontrado também A vítima Que havia sido roubada E estava registrando Caso na delegacia Em razão disso Os dois suspeitos Foram autuados Por roubo majorado E também Por porte legal De arma de fogo De uso restrito Valde Adriano Para o Namira Discriminação aí O Barcelona Tá inteiro Tá em pesão O cara não está O cara não está Tem imagem Não tem O Barcelona Se você prestar atenção Luiz O cara do Barcelona Lá da Tamir Tá aqui O cara bonzinho Contra o outro Todo reemendado Vamos fazer carinho No outro também Meus amigos Não foi o pessoal Da Força Tática Mas é o PM Olha aí Não pode Tratamento igual Tratamento igual Maquiagem para os dois Que agora vão ficar Atrás das grades E aí Menos dois Para incomodar a sociedade Para estar cometendo roubos Aqui na nossa capital Que tem se tornado frequente Esse tipo de assalto Camarada chega na moto Aborda você E leva aquilo Que você está em posse Então Só um recadinho Para encerrar aqui O programa Fique tranquilo Não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na mira Meu amigo Vamos chamar aqui A Marcela Asmar Valdir Ela que vem para brilhantar O final do nosso programa E para dar entrada No programa da comunidade Que é o programa mais assistido Aqui em Manaus Marcela Asmar Muito bom dia Minha querida Bom dia Luiz Bom dia Valdir Eu tenho um pedido Para fazer Faça-o agora Peça para os seus ouvintes Telespectadores Que nos assistem também Que eu sei que a tua audiência Está lá em cima Eu é que tenho que pedir Vamos dividir um pouquinho Eu é que tenho que pedir Para os telespectadores De vocês assistirem agora Porque o Namira está Olha lá E ali olha Os aplausos O Namira olha para trás E fala Não vejo ninguém Não vejo nem a fumaça Atrás Bom dia rapaz Até amanhã Márcia Tchau 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 Tchau